Depois do meu filme Tudo Bem, eu confesso que Tudo Bem me deu uma grande alegria artística e de qualidade, realização, etc. Mas o filme não deu um tostão. Quer dizer, não deu um tostão. Na época fazia 600 mil espectadores, que era pouco. Porque na época os filmes faziam 3, 4, 5 milhões de espectadores. Eu não ganhei um tostão. Eu fiquei desesperado. Eu me lembro que eu chorei. Eu descobri que eu não ia ganhar nenhum real. Nenhum cruzeiro na época. Aí o Walter Clark, que tinha saído da Globo, tinha visto Tudo Bem, tinha adorado, e ele estava sem o que fazer. Ele estava meio desesperado. Ele falou assim, vamos fazer um filme juntos. Aí eu fiquei conhecendo ele, inclusive. Aí eu falei, mas não sei o quê. Ele falou, vamos fazer. Eu conheço a Sônia Braga, não sei o quê. Aí eu falei, tudo bem. Aí eu escrevi o roteiro em um mês. O Leopoldo Serrano me ajudou um pouco, mas eu fui sozinho. Um mês, um roteiro. Somos um filme de amor. Uma mulher que encontra um homem e os dois ficam em um apartamento conversando sobre a própria vida. E a Sônia Braga, chamei a Sônia Braga e o Pereira, o Paulo César Pereira, que é um ator fantástico e que na época, inclusive, era o personagem que eu queria, porque ele não era o galã. Era uma figura assim, parecia um pouco o Heliot Gould, o Malkovich. É desse gênero de ator. E a Sônia, que é linda. E também a Vera Fischer estava no filme. E também o nosso querido Tarcísio Meira e outras pessoas. Então, esse filme tem também uma fotografia extraordinária do Murilo Salles e uma cenografia maravilhosa do Marcos Weinstock, que era um cenógrafo paulista aqui de São Paulo. A gente fez um apartamento misteriosíssimo, como se fosse um palácio de espelhos, como se fosse uma casa mágica. Um cenário típico para uma história de amor, que o amor é feito de delírios, alucinações, paixões, ilusões, enganos, desenganos, mentiras, verdades. Então, o apartamento reflete um pouco a psicologia do filme. É um filme muito bonito, é um filme que eu acho muito bonito, também passou no mundo inteiro. Foi um sucesso extraordinário. O filme deu muito dinheiro nos Estados Unidos, na França, na Europa, etc. O filme em Cannes, ele passou no Nancertão Regal. Eu me lembro que foi uma das emoções da minha vida que o filme, quando passou, tinha uma multidão para ver o filme. E quando acabou, as pessoas adoraram, eu saí andando sozinho pela Rua de Cannes, felicíssimo, etc. O Eu Te Amo é um filme sobre sexo. É um filme sobre amor. Não é um filme de amor que tem umas sacanagenzinhas, não. ele filma realmente a sexualidade. Com bem pouco oportunismo. Não fiz assim, vou fazer um filme para ganhar dinheiro, não. Tinha um negócio de filmar realmente a sexualidade. E tem algumas cenas que hoje eu ainda acho que poderiam ter sido cortadas, que estão um pouco fortes, que eu deixei na época também, um pouco por oportunismo, talvez, e um pouco para forçar a barra da censura. Porque nós estávamos numa época em que já começava a haver uma liberdade de censura bem maior. em 81. Então o negócio era forçar um pouco a barra também do permitido. Então o filme tem essa característica um pouco transgressiva, mas muito poética, ajudado pela grande fotografia do Murilo, a cenografia do Weinstock. O filme tem uma... Ele tem uma beleza meio de... Parece um pouco aqueles... Como é que chama aquilo? Aquele caleidoscópio. Tem uma beleza cromática, luminosa. Entendeu? De caleidoscópio. É um apartamento maravilhoso. Você vê o Rio de Janeiro inteiro dele. É um filme todo também dentro de um lugar só. Eu entrei numas de fazer filme só dentro do mesmo lugar. E também tem um lado... Eu comecei a fazer nessa época, o Te Amo é o Primeiro, um filme mais dentro da cabeça das pessoas do que da realidade. Um filme mais psicanalítico, de análise, de comportamento, aprofundado em poucas personagens. Eu acho que o Eu Te Amo tem um pouco essa característica também. De ser um filme que tenta aprofundar o comportamento sexual e afetivo de duas pessoas perdidas numa noite brasileira dos anos 70, onde o filme se passaria, no meio da grande crise brasileira, um certo desespero existencial que havia no meio das pessoas. No meio daquela crise de inflação, ditadura, aquela coisa toda. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL